Salam Aleikum meu bruxo, hoje eu tô aqui pra te mostrar uma maneira simples que tu pode criar artes profissionais aqui no Adobe Illustrator. Eu sei que tem muita gente que acha que tem que estar no Photoshop pra criar um post, pra conseguir ter uma imagem recortada, pra aplicar uma máscara legal, porém eu te digo que não. Eu tava aqui nesse site vendo algumas coisas sobre o Illustrator e essa propaganda me chamou a atenção e eu pensei, por que eu não posso tentar reproduzir isso aqui no Adobe Illustrator e mostrar pra vocês como é possível? É muito fácil, utilizando máscara, utilizando texto, cores e eu vou mostrar pra vocês também como a gente pesquisa aqui no Google uma maneira bem simples de a gente achar as imagens com qualidade extremamente boas e como a gente leva pro Illustrator e vetoriza. Fica com a gente aí nesse vídeo que tu vai aprender bastante coisa, vai te ajudar muito na hora de vetorizar os teus trabalhos e de como tu usa imagens e vetores de uma maneira muito tranquila no Adobe Illustrator. Primeira coisa que eu vou fazer, abrir o meu Illustrator aqui né, vou criar um arquivo novo e vamos supor que eu vou fazer aqui uma arte, vou botar em pixels tá, 1920x1080 tá, como se fosse um wallpaper, papel de parede. Mudei pra pixels porque vai ser web né, e posso botar até aqui, vou deixar na rasterização 300 dpi, ok? Vou criar o arquivo aqui, ele já criou, aí agora o que a gente vai fazer? Lá eu vou trazer pra cá a imagem que eu achei aqui nesse site, eu vou até disponibilizar os arquivos pra vocês, pra vocês praticarem também. Então vou deixar ela aqui em cima. Vamos começar, muito importante a gente já começar com a cor do fundo né, vamos acrescentar aqui a cor do fundo, a gente vai manter o verde. Óbvio, eu não vou fazer um da Ferrari né mano, eu vou fazer um da McLaren, que eu vi uma McLaren ali muito da hora. O que eu vou fazer? Vamos digitar já todos os textos aqui, então eu vou pegar aqui a ferramenta texto, eu vou botar aqui ó, o C, grande, prêmio, São Paulo, 2023. Vou optar por utilizar uma elvética, eu tenho uma elvética normal, então a gente vê que aqui ó, ela é uma bold, uma mais grossinha, mais gordinha em cima, e uma mais simples embaixo. Ó, o C no, é em cima né mano, ó, tá? Agora o texto de baixo, situação de carro novo, e a emoção das pistas. A gente vai diminuir, e vamos aqui agora tirar, vamos deixar um regular, que ela é mais simplesinha. Aí vamos diminuir um pouco o espaçamento entre as linhas, clicando aqui ó, no caractere, a gente vem aqui e diminui um pouco o espaçamento. Mesma coisa, na de baixo, ó, clica aqui e diminui um pouquinho. Agora, a gente vai pegar aqui, vamos botar aqui ó, baixe o aplicativo, Shellbox, e saiba mais, tá? A gente pode diminuir um pouquinho, e deixar ali em Standby aqui. E agora aqui, pra não precisar de digitar, porque nem sei o que tá digitado ali, eu vou criar uma caixa de texto, e o Illustrator mesmo, ele vai gerar esse texto Lorem Ipsom né, que é um texto, pelo menos de marcação pra gente ter aqui ó. Então, eu vou pegar aqui, vou até dar um Ctrl V, deixar ali alinhadinho à esquerda. Então a gente já copiou todos os textos aqui, importantes, aquilo ali é o login, que no caso a gente vai baixar. Posso já selecionar os textos aqui, e deixar eles nas cores que eu quero, branco. E esse aqui, ele vai ser amarelinho, vamos pegar esse amarelinho daqui mesmo do Shell né, da Ferrari aqui, que eles estão utilizando. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente acha. No caso aqui, eu botei McLaren, vamos abrir um novo aqui ó, abri um Google aqui, vou botar aqui ó, McLaren PNG. Pesquisei aqui, já vou vir em Imagem, McLaren né, McLaren PNG. Muito importante, ferramentas, tamanho, e aqui ó, tamanho, eu botei 2 megapixels, ele achou essas aqui. Eu vou optar por essa laranja, que eu achei ela muito massa. Vou esperar ela renderizar aqui ó, fundo transparente. Vou clicar à direita, salvar ela, e vamos salvar aqui ó, eu vou salvar numa pastinha, no caso vídeo, que eu vou disponibilizar pra vocês depois. Clico no salvar, ele vai baixar a McLaren, eu simplesmente vou vir aqui na minha pastinha ó, ele vai mostrar a pastinha que eu baixei, e eu vou arrastar aqui pro Illustrator. Vou trazer pra cá, vou incorporar já, pra não perder, ele já tá com uma sombrinha até essa imagem né, e vou posicionar ela mais ou menos aqui, como eu quero. A gente percebe que tem esse V atrás, e agora vem o pulo do gato, agora vem uma parte bem bacana, que é a parte que a gente vai utilizar a máscara. Então eu vou pegar aqui ó, a letra T do texto, eu vou clicar e vou digitar a letra V. Tem uma fonte bem bacana que eu vou utilizar pra fazer essa máscara, e ali no caso não tem máscara, é simplesmente a Ferrari em cima da letra. Mas eu quero colocar numa máscara, aí eu vou fazer ela saindo da letra. Essa daqui é a Barlow Black, é uma fonte gordinha, com os cantos até arredondados, parecido com aquela ali. Eu simplesmente vou fazê-la aqui mais ou menos já onde eu quero, e vou transformá-la em curvas, clicando de direita, e criar contornos. Agora eu vou vir e vou trazer esse carro pra cima da letra V ó, se a gente vier nas camadas aqui, o V tá em cima da imagem, e a gente quer a imagem em cima do V. Trouxe ali ó, arrastei pra cima, vou meio que posicionar o meu carro, porque eu vou fazer ele saindo do V. Como que eu vou fazer isso? Olha só, eu tenho que já meio que deixar posicionado aqui, onde eu vou querer isso, onde eu vou querer essa imagem, tá? Posso até trazer um pouquinho mais pra cá ó, diminuir um pouquinho. E agora eu vou dar um Ctrl C no V, com o V selecionado ó, Ctrl C nele, clico na imagem agora em cima, né? Porque tudo que eu criar, sempre que eu seleciono alguma coisa, tudo que eu for criar, ele cria em cima. Então eu vou dar um Ctrl F agora, o que que eu fiz? Eu peguei o mesmo V, e dei um Ctrl C, e vim em cima da imagem, e dei um Ctrl F pra ele colar exatamente no mesmo lugar de onde eu peguei. Agora, selecionando esse V de cima, e um Shift clicando na imagem de baixo, eu vou poder clicar à direita, e criar uma máscara de corte. Ele criou uma máscara de corte, e o V que eu tinha copiado, continua lá embaixo. Agora, aqui ó, na minha máscara, eu posso selecionar ela, e vim com a ferramenta menos, e vai aparecer os pontos, ó. Agora eu vou clicar nesses pontos aqui que eu quero tirar, ó. Esses pontos aqui são os pontos que estão atrapalhando a minha máscara. Eletro aqui, ó, e agora com a ferramenta A, eu consigo mexer nos pontos, ó. Eu tenho que puxar pra aparecer minha máscara, ó. Pronto, já apareceu. Era isso que eu queria fazer. Ele aparecendo, saindo da letra V. Agora, se eu clicar nessa letra V aqui de baixo, eu consigo mudar a tonalidade dessa cor, ó. Vamos deixar esse preto aqui um pouquinho menos 100%, né. Vamos aumentar um pouco também aqui, ó. Isso daqui, e isso daqui. Aí agora, rapaziada, a gente tem que correr atrás dos logos. Como que a gente acha o logo? McLaren, mesma coisa, ó. Vou aproveitar aqui, ele já entendeu que eu queria um logo em PNG. Vamos salvar aqui, ó, o logo. Então, esse aqui vai ser o logo da McLaren. Vou lá na pastinha do vídeo e arrasto ele aqui pra dentro do Illustrator. Vocês percebem como é só arrastar pra dentro aqui que tá tudo certo. Vou vir aqui, ó, como tá com uma qualidade boa, a gente percebe. Posso vir aqui no traçado de imagem direto. Ele já vai rasterizar ou vetorizar pra mim. Clico aqui no expandir. Agora, se eu vier aqui, ó, com a ferramenta varinha preta, eu mexo em tudo. Só que se eu der um CTRL-SHIFT-G e clicar na cor branca, ó, eu vou conseguir deletar somente a cor branca. Então, é muito importante tu expandir e desagrupar. Vou dar um CTRL-G aqui pra agrupar de novo, porque eu já separei aquilo que eu queria. E vou posicionar, ó. A gente percebe que ele fica lá em cima aqui. Eu vou pegar, eu vou colocar uma corzinha, opa, pegar uma corzinha branca aqui no preenchimento, ó. Vou posicionar aqui. Uf, McLaren. Agora, a gente precisa da Shell, né, mano? Então, a gente vai vir aqui, ó. Ali, se eu não me engano, é Shell VPower, ó. Shell VPower. Vamos botar aqui também, ó. Vou botar aqui, de repente, uns dois MP. Vamos ver se aparece alguma imagem. De repente, esse aqui vai tá bom pra gente vetorizar rápido, ó. Vou ver só se vai carregar a imagem. Não, não carregou, ó. Vou ver se eu botar grande aqui, ó. Esse aqui tá com uma qualidade bem boa. Se a gente olhar aqui, ó. Uma qualidade bem boa. Então, eu vou simplesmente salvar a imagem. Salvajar pra deixar pra vocês. Vou trazer aqui, ó. Eu for lá na pasta. Agora, eu arrasto aqui pro Illustrator. Tá aqui, ó. Vamos vetorizar agora. Como tem uma, duas, três cores. Vamos ver aqui, ó. Traçada de imagem e três cores. Aí, ele vai vetorizar mantendo as cores pra gente. Tanto o branco, quanto o vermelho, quanto o amarelo. Vetorizado, a gente vai clicar em Expandir. Ctrl Shift G pra desagrupar. E vamos clicar aqui nas cores brancas. Pra gente tirar da nossa imagem, ó. Clica e deleta. Então, ó. Vou trazer aqui. Eu já posicionar o meu texto, ó. Trazer ele aqui um pouquinho mais pra baixo. Pra poder caber aqui, ó. O Shell VPower. A gente ainda não vai fazer o alinhamento toda à esquerda. Primeiro, vamos soltando aqui. A gente percebe que lá tá escrito aqui, ó. Ah, e daí tem uma paradinha assim, ó. Até pra gente botar aqui por cima pra se guiar. E vem o novo exclusivo aqui. Vamos pegar a Helvética também, né. Vamos aproveitar que a gente tá só utilizando a Helvética. Vamos botar aqui uma Helvética Bold. A gente vai diminuir também aqui o espaçamento entre as letras, ó. Agora eu posso selecionar essas que eu criei aqui. Vou trazer pra cá. Vou dar um Ctrl G pra agrupar. E vou clicar aqui na cor branca pra pegar a cor branca, ó. Então, a gente vai deixar mais ou menos como tá ali também, ó. Posso agrupar já esses dois aqui. Deixa eu só alinhar esses dois pra ficar exatamente igual. Ctrl G. Aí aqui, a gente percebe que esse login aqui tem um contorno ao redor. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar no vermelho aqui, ó. Só no vermelho. Essa parte aqui. E a gente vai botar aqui, ó. Objeto. Caminho. Deslocar caminho. E a gente vai diminuir um pouquinho aqui. Ok. Já bota a cor branca. Pronto. Ele já fez o contorno pra gente. Agora eu posso selecionar. Ctrl G. Diminuir. Segurando o Shift. E trazer até aqui embaixo, ó. Olha aí, ó. Tá ali o loginho. Agora a gente tem aqui o box, né, mano. Vamos fazer esse loginho do box aqui, ó. Olha só. A gente vai fazer aqui um quadrado. Arredondar os cantos aqui, como vocês estão vendo. Vou já deixar no tamanho. O tamanho certo aqui da parada. Mais ou menos aqui, ó. Deixa eu trazer pra cá pra visualizar. Aí agora. Eu vou criar aqui, ó. Até a metade dele. Esse box. Na cor amarela. Nessa corzinha que a gente tá utilizando aqui, ó. Se bem que essa cor aqui tá na mesma cor. Não, tá aqui, ó. Deixa eu já pegar a mesma cor da letra, né, mano. Eu vi que ele ficou meio desbotado esse amarelo. Aí agora. Simplesmente eu vou pegar. Vou selecionar os dois aqui. Vou vir aqui no meu Pathfinder. E vou dividir. Aí agora na parte de fora. Eu venho com a ferramenta A. E clico. E deleto. Ferramenta texto. Vou escrever box regular. Porque é bem fininha ali a letra, ó. Vou largar aqui. E largo aqui em cima. O símbolo que a gente fez, ó. Vou selecionar. E puff. Tudo alinhado. Agora eu vou dar um Ctrl G. E vou trazer ele pra cá, ó. Mesma coisa. O aplicativo. Soltei o aplicativo aqui. Vamos centralizar, ó. Largar aqui. Seleciono ele. Seleciono o texto. Ok. Então agora a gente já tem tudo alinhado. Alinhado ainda não, né. Mas tudo já digitado. Agora. A gente percebe que tem ao redor. Esse V aqui. Um contorno. Olha só. Eu vou selecionar ele aqui. Posso selecionar nas camadas. Objeto. Caminho. Deslocar caminho. Ó. Vou aumentar aqui. Porque a gente vê que ele é mais longuinho ali, né. Pronto. Agora só eu vou virar aqui. Tiro a cor e contorno. Boto um contorno branco, ó. Agora eu vou clicar nele. Aqui, ó. Objeto. Caminho. Deslocar caminho. Nesse último. Objeto. Caminho. Deslocar caminho. Objeto. Caminho. Deslocar caminho. Aí agora. Eu só tenho que deixar ele mais transparente, né. Pode ver que ele vai ficando transparente. Então esse primeiro aqui vai ficar 100%. Esse segundo aqui. Eu vou botar 70%. Esse daqui. Eu posso botar 40%. Esse daqui. Eu posso botar. 20%. E acho que já ficou legal, ó. Então a gente ficou bem sutil. Loguinho. Agora o que eu vou fazer? Clico aqui. Esse daqui pode ser menor ainda, né. Agora que eu tava vendo. Vou diminuir o espaçamento entre as letras aqui, ó. Aqui é as letras miúdas, tá ligado? Mais ou menos nessa altura aqui. Quase alinhado com aquele lá. Traz um pouquinho mais pra baixo. Traz esses dois aqui. E agora, olha só. Agora eu vou pegar. Clico. Clico. Clico aqui. Clico nesse. Clico lá em cima. E vou lá pra ele alinhar à esquerda, ó. Alinhou à esquerda. Eu posso trazer eles aqui pra cá agora, ó. Posso até aumentar agora aqui, ó. Vou selecionar isso daqui tudo. Clico pra desselecionar o fundo. E posso até aumentar aqui, ó. A minha McLaren. Até o limite da minha arte, ó. O limite. Acho que esse aqui agora. Traz um pouquinho mais pra cá. Mas olha como foi fácil a gente criar uma arte aqui. No Illustrator, a gente reproduziu essa arte aqui. No Adobe Illustrator, tudo com extrema qualidade. Inclusive a imagem que a gente utilizou. E aí que eu falo que tu não precisa também. Não precisa vetorizar ela, né. Ela tá aqui com uma qualidade muito boa. Quando transparente, tudo recortado certinho. Pra chave, assim, ó. Fechar com chave de ouro. A gente pode pegar aqui uma textura. Tradutor. Vou botar aqui. Asfalto. Deve ser uma parada muito... Asfalto. Texture. Ah. Vou pegar aqui, ó. Tamanho. Grande. Só pra, né. Meter um miguelito ali. Vamos ver como é que vai ficar. Esse aqui não tá muito asfalto, mas tudo bem, né. Vamos salvar essa daqui. Agora a gente vai vir aqui, ó. Lá na nossa pastinha. Vamos arrastar pra cá, ó. Vou meio que posicionar. Se a gente vai ficar legal não, tá. Vou incorporar pra trazer. E agora eu vou botar embaixo da letra V lá, ó. Agora selecionando a letra V. E essa imagem do asfalto. Clico direita. Criar máscara de corte. Vamos ainda dar uma tenteada. Clico na máscara. Vamos colocar novamente uma cor preta nela aqui. E agora, clicando na imagem. A gente vai pegar e vai baixar um pouco essa opacidade. Ah, já melhorou. Era só pra eu botar uma texturinha ali dentro aqui. A gente vê que tem tipo um ruído, alguma coisa. Só que eu quis colocar uma textura, ó. Mas olha só como ficou a nossa arte feita aqui na Adobe Illustrator. E tu poderia salvar ela agora em PDF. Exportar em JPEG. Exportar em PNG. Ó, exportar aqui como JPEG. Vamos botar pra ele utilizar a prancheta, né. Vamos dizer que fosse um wallpaper. Um papel de parede. Vou exportar. Posso botar ele aqui pra exportar em 72 DPI. Vai ficar com uma qualidade muito boa. E vou botar OK. Eu monto ele numa resolução alta. Exporto ele na resolução pequena. E fica sereno. Ó, se eu aumentar ele aqui. Ele ficou com uma qualidade muito boa. Pra papel de parede. Olha aí, ó. Tu dá um zoom ele até fica bom, ó mano. Não precisa botar 300 DPI. Tá ligado? O 272 DPI ele suporta tranquilo. Só de cabraba. Assim, ó. O fino do fino. Tá ligado? O fino do fino. A única coisa que eu te peço. É que se tu gostou desse vídeo. Deixa o teu like aí. E se tu tem sugestões de arte. Mano, esse é o momento. Comenta aí o teu comentário. O teu feedback. É muito válido. Quer ver mais vídeos assim. Deixa o teu comentário. Que ele é muito importante. Pra saber, né mano. O que vocês querem. O que vocês pensam. O que vocês desejam. Valeu por ter olhado esse vídeo até o final. Tamo junto. Até a próxima. E salam alico. E salam alico. E salam alico. E salam alico. E salam alico.